Fala torcedor, vídeo rápido pra vocês aí, confira neste vídeo quais são os 8 jogadores que estão próximos de encerrar seus contratos e podem sair do Fortaleza, segue no vídeo. E no final deste vídeo tem uma dica pra você, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. No Fortaleza fora de campo, nos bastidores, segue o assunto de novas saídas de jogadores do Leão, de acordo com os dados do portal Transfermark, o Fortaleza tem 8 atletas vinculados ao clube até dezembro, e que já podem assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Os jogadores que estão em fim de contratos e empréstimos são Marcelo Boec, titular do treinador Vojvoda e querido pela torcida, o goleiro soma 13 jogos em 2022, ele chegou no Tricolor em 2017, veio da Chapecoense. Fernando Miguel, chegou por empréstimo do Vasco, atualmente reserva, jogou apenas 5 partidas. Maki Zalif, jogador das categorias de base do Leão, jogou 23 partidas nesta temporada. Juninho Capixaba, chegou por empréstimo do Grêmio, ganhou sequência nas últimas partidas, jogou até aqui 33 jogos, sem nenhum gol, e deu 5 assistências. Vitor Ricardo, formado pelo Flamengo, lateral direito, jogou apenas uma partida até agora. José Ellison, chegou por empréstimo do Atlético Mineiro, nesta temporada o jogador fez 3 gols em 23 jogos. Lucas Lima, chegou por empréstimo do Palmeiras, titular do treinador Vojvoda. O meio campista jogou 37 jogos, sem nenhum gol, e deu 4 assistências. E por último Silvio Romero, presença constante nos jogos. O argentino jogou 36 partidas até agora, fez 10 gols, e deu 3 assistências. Fala rapaziada, eu consegui um bônus para vocês, são as minhas recomendações, acessa lá na descrição, primeiro link fixado.